Salve rapaziada, tamo aí mais um programa Atitude Consciente Responde Hoje vamos fazer aí o último episódio de 2016, firmeza? Mas fica ligado no canal aí, que vai tá rolando música em geral Toda semana tem postagem aí, continua ligado, firmeza? Vamos que vamos! Mudar de estilo eu não pretendo, né mano? Eu pretendo incrementar, acrescentar, aprimorar E aprofundar mais em outros assuntos, abordar outros temas Incluir levada diferente na música Aprimorar a música, né mano? Fazer ela se elevar a um nível cada vez maior Mas mudar de estilo não pretendo Vou continuar abordando os mesmos temas Talvez numa linguagem diferente Pra sair da rotina, daquele contexto Mas nada que impeça também eu abordar um tema Que não faz parte do meu estilo, né? É, como eu disse no episódio anterior Eu não sou preso ao rap, né mano? Eu escuto de tudo, é Gosto de rapa pra caralho Curto bastante rapa Escuto de tudo Sertanejo, pagode, rap Mas a minha influência, assim Minha inspiração não vem De um outro grupo, de um outro estilo musical De um outro cantor É aquilo que eu falo Se eu sair aqui na esquina de casa Eu vou ver os moleques mexendo um doce Vendendo uma droga Se você sair na rua da sua casa Você vai ver violência Vai ver desigualdade E eu só falo aquilo que eu vejo, né mano? O apelido Godilus aí vem do início Quando eu comecei a me envolver com o rap, né mano? A gente colava nas oficinas lá Eu fazia oficina de DJ Com DJ Papalego, né mano? E lá trocando aquela ideia assim O mano perguntou Mano, como é que é teu apelido, né? Se tem um apelido É, esses caras só te chamam pelo nome, né mano? Aí eu falei Eu tinha um apelido, né mano? Na verdade Para os mais íntimos Era Buchecha, né mano? É até hoje Aí para não misturar as coisas Eu falei, não Porque Era um Buchecha era uma outra coisa, né mano? Não tinha nada a ver com o rap Não tem nada a ver com o rap, né mano? Se mais próximo, tá ligado E daí ele falou Pá, naquela pira ali Escutiu o Chaves bastante naquele tempo, né mano? Tirava aquela onda ali E falou Você vai ser o Godinus, né mano? Aí a rapaziada já pegou ali Pá, pá E pegou, né mano? Aí tá Godinus até hoje aí no rap, né mano? Não vem de madrugada Deixa pra vir 11 horas da manhã 4 horas, 4 e meia da tarde Hora que criança tá vindo do colégio Sabe que nós não é covarde Aí vem Montão de criança Dá tiro pra caramba A música Hora de Matar Foi o Vidal que escreveu O CD na Mira do Mal Na verdade o CD Inteiro, né mano? Digamos assim que 80, 90% Foi o Vidal que elaborou as letras Exceto as participações, né mano? Aí No Soldado 1, 2, 1 Já foi bem dividido Digamos ali Que a gente escreveu junto ali Metade, metade E o último É Mortos e Inimigos Seus seguidores Digamos que eu tenha uma porcentagem A mais ali na produção O MPC 288, né mano? É uma pergunta que Muita gente tá perguntando, né? Vai voltar? Quando vai ter sonho novo do MPC? Como que tá? Formação O MPC é um assunto Que eu não pretendo abordar Agora, né mano? A gente Tava discutindo aí Ficou de fazer uma reunião É pra decidir sobre o MPC Se a gente vai voltar É Se voltar Qual que vai ser os Os projetos Então Acredito que Talvez No próximo vídeo Ou Em algum da sequência A gente vai tá abordando esse assunto Vou convidar Alguns dos integrantes Pra gente tá esclarecendo Junto aqui Na questão do MPC Mas é isso aí Se tem morte Eu canto morte Se tem tiro Eu canto tiro Se o sangue tá jorrando O que foi que cê quer que eu rimo Já te vi lá Fiz parte dos 180 Que divide a 2 metros em 7 Onde cabia 60 Nasci aqui Então me diz Por que você Não tenta conviver Em meio aos tiros de PT Sem ver A violência é muito E aí E aí